Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. Gustavo Coelhar, um antigo sonho do Vasco, está mais próximo do que nunca de vestir a camisa Cruz Maltina. Coelhar, conhecido pela sua habilidade no meio campo, esteve quase fechando com o Vasco na última janela de transferências quando estava no Al-Ilau, mas os árabes decidiram segurar o jogador. Agora, informações fresquinhas indicam que o colombiano está animado com a possibilidade de se juntar ao Vasco e trabalhar novamente com o técnico Ramon Dias, com quem tem uma excelente relação. A boa notícia é que Ramon Dias está disposto a ajudar nas negociações para que Coelhar seja um reforço para o Vasco até o final deste mês de janeiro. No entanto, o Al-Shabaab, atual clube do jogador, não aceita emprestá-lo e pede uma venda definitiva. Segundo o site Transformar, Coelhar está avaliado em 4,5 milhões de euros. O desafio agora é convencer a diretoria do Al-Shabaab, a 777, que normalmente prioriza contratações de jovens jogadores. Alexandre Matos, diretor do Vasco, está trabalhando nos bastidores para conseguir a liberação definitiva do jogador de 31 anos. Coelhar, apesar da idade, é considerado acima da média e seria titular absoluto no meio-campo do Vasco. Nas redes sociais, a torcida vascaína já está fazendo campanha pela chegada de Coelhar, pedindo para a 777 liberar o investimento. Ramon Dias já deu o aval para a contratação e espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Além de Coelhar, o Vasco continua em busca de mais reforços, com Alexandre Matos trabalhando discretamente para surpreender no mercado da bola. Com a moral alta, o diretor está determinado a trazer o protagonismo de volta ao Vasco. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fique ligado!